Recomendações Nesse vídeo eu vou dar umas recomendações aqui Do que você tem que estudar para entrar no mundo do hacking Beleza? Naturalmente é uma lista, talvez, bem interessante Porque não tem nada relacionado a hacking Mesmo estando indo para a área de hacking Complicado, né? Mas é a base Sem esse conhecimento que eu vou mostrar Você não vai passar de um lamer e olha lá se você vai conseguir ser o lamer Tá entendendo? Cursos, comprar cursos, pode ajudar Cara, cursos, pode ajudar? Pode Porque é melhor do que você estar assistindo joguinho Minecraft, sei lá como é o nome Você ficar assistindo pode pá, alguma merda assim Essas merda, tá? Essas porcarias Pelo menos você faz uma imersão Você põe aqui no monitor aqui a parte Deixa rolando os cursos aqui Você vai programando, vai trabalhando aqui Vai e olha uma coisa interessante ali Não sei se vocês são assim, mas eu Então eu estou numa imersão constante Mas Eu não posso viver do curso Por isso que eu vou trazer uma lista de livros para vocês Logo em sequência Por quê? Esses cursos são feitos assim Para dar uma aula de uma ferramenta No ápice No ápice do curso Dos caras Você vai ver uma ferramenta Atacar um ambiente De... Como eu posso dizer? De teste Quando não Ele vai atacar um posto de um amigo É, a bomba de um amigo Tem esse negócio na internet Ou ele vai invadir a câmera de um alguém Num ápice Tá ok? Que é amigo dele Ou que já tenha conversado com ele Tá ok? O que que acontece? Repare Isso É Focado em uma ferramenta Focado em um script Com uma única ação final Tchau É o ápice E isso é um curso De um lamber Porque se você se apoia Somente nisso Então Você vai virar um lamber Tá? Então são cursos Hoje focados Em ferramentas Para formar Lambers no mercado Tá ok? De lamber Para lamber Udemy Ha 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 Lembrei daquela propaganda da Marisa Se não falha a memória De lamber Para lamber Ah não É da Renner Udemy Ha 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 Eu não sou muito bom em televisão Não Ha 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 Porque aqui é a Renner Que é de mulher para mulher De lamber Para lamber Udemy Ha 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 Ficou legal Ha ha Porque os caras da Udemy Vão ficar puto comigo Até havendo ataque Udemy contra mim Foda-se Pau na bunda desses caras Cara Disciplinas Que você tem que ser Foda Mas não é pouco foda não É Muito foda Muito foda pra caralho Essa é a verdade Sistemas Operacionais Teóricos No livro Do Tânib Não pega esses livros Meia boca não Por quê? Todos os livros Meia boca Como que eu sei Que o livro é meia boca? Porque não é o Tânib Entendeu? Vou repetir Todo livro Que não é o Tânib É meia boca Ponto final Você vai pegar o livro Do Tânib Sistemas Operacionais Modernos Tem lá no Libgen.is No meu canal No Odds também tem Aqui no Odds É sobre Libgen E eu ensino você A baixar livros lá Tá ok? Tome cuidado Passe no antivírus Tenha todo o teu Critério de segurança aí Tá? Cara Livros teóricos Do Tânib Muito bom Tá? De Sistemas Operacionais Muito bom Por exemplo No livro do Tânib Olha só a diferença De você ler um livro E você entender O mundo Tá? Vamos lá Quando você tem Os processos Na máquina A máquina Tem que fazer Uma gestão Do processo Certo? Na gestão Do processo Ela é feita Por um cara Chamada Schedule Que é um processo De prioridade maior Lógico Prioridade maior Não quer dizer Que o número dele De prioridade Seja maior É inverso É uma merda Que tem O que acontece? Então aquele processo De prioridade maior Que nós chamamos de Schedule Ele decide qual processo Vai ser o próximo A ser executado Por uma tabela Por recursos Que já tem Por interrupções N fatores Tá? Vamos lá Então tem uma lista De processos Gigantescas Provavelmente Não é gigantesca não Acho que na minha máquina Ele tem uns 400 processos Mais umas 300, 400 threads Ok? Acontecendo aqui Na minha máquina agora Esse é mais ou menos O tamanho dessa lista aí Se essas threads São de sistemas Tem esse detalhe também É cheio de detalhezinhos Só que toda vez Que o Schedule vem Ele é um processo Para que um processo Venha Para ser executado Todos os seus status De registradores Têm que ser Salvos em algum lugar Estão entendendo? Então o que acontece? Quando o Schedule Vai assumir O processo Que estava antes Ele é todo salvo Os status De todos os registradores Que vocês viram lá Em AOC Nem coloquei AOC Na jogada Porque eu não quis Em um DIP Tão profundo Ok? Então Repare Ele tem que guardar Tudo que tem Nos registradores Nos cache E aí Carregar Os dados Do Schedule Que estavam Nos cache Para os registradores Para o Schedule Decidir Qual processo Vai ser executado Agora Para ele sair de cena Salvar 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 Todos os registradores Deles Nas cache Bonitinho E o processo Que vai ser executado Vai vir Para a execução Mas tem que voltar Com os dados Para os registradores Caracas Isso é chamado De troca de contexto Essa técnica Essa operação De troca de contexto Essa troca de contexto É definida no Tunable Por que eu estou falando isso? Olha só Vamos entender aqui Lumber Tá? O que o Lumber Tem que estudar O que acontece? Imagine Se eu pudesse abrir Tipo 32 mil 32 mil threads Nessa máquina Como threads de sistema Que vai ser gerenciado Pelo Schedule O que vai acontecer? Caracas Imagina agora A complexidade Na decisão De quem vai ser executado O trabalho De estrutura De dados Numa lista Que geralmente É 800 Mil Né? 32 mil Entenderam? É O sistema operacional Vai tomar um tranco Porque toda vez Que a troca de contexto Acontece Para-se Todos os dispositivos De entrada e saída Naquela máquina Tudo que é dispositivo De entrada e saída Naquela máquina Vai ter que parar Para a troca de contexto Tá no livro do Tânibor Então quer dizer o seguinte Que se fosse possível Eu acessar um site web E encher ele Com 32 mil Requisições bloqueantes Né? Concorrentes Uau! Entenderam? Como que ficaria O sistema operacional Um lixo Então Veja O que é a negação De serviço É uma proteção Para isso não acontecer Não adianta Cara Eu posso jogar 32 mil Requisições Esse serviço Esse serviço web Que está configurado Como lá na Conexão Quando ele monta O server Socket Na camada 4 Modelo Ozi Que está no livro de redes Você coloca Quantos concorrentes Você vai querer Nessa lista de concorrência Ah cara Eu vou querer na lista de concorrência Sair no máximo 80 requisições Então quer dizer Que eu faço 32 mil requisições Eu sou o agente malicioso Só 80 vai Vai retornar Eu não levo O sistema operacional Para o Para o trauma Entenderam? Ah mas o serviço Para de funcionar Tudo bem Mas pelo menos O sistema operacional Está ainda funcionando Pior é se o sistema operacional Não funcionasse Porque aí o serviço Não ia funcionar O web Nada ia funcionar Caralho Eu não ia conseguir Nem dar manutenção Nessa porra Vocês estão entendendo? Então Isso é o princípio Da negação de serviço Existe Não por uma falha Existe Por uma necessidade Entenderam? E isso É o que Eu costumo dizer Vocês tem que ler Esses livros teóricos E relacionar O mundo real Com esses livros Se você consegue Fazer isso Meu filho Como eu posso dizer Já viu Que parece mágica Aqueles caras Que simplesmente Sentam na frente Da máquina E levantam E está resolvido Conhecimento Cara Conhecimento Hackers E elite Eles tem Esses conhecimentos Se você quer chegar lá Você tem que ter conhecimento Não é pouco conhecimento não Lógico Conhecimento teórico Conhecimento prático Vivência Vai te fazer chegar lá Vai te fazer chegar lá Mas se você não tem conhecimento teórico Você não tem como chegar lá E isso é a base Eu não coloquei AOC Não coloquei AOC Eu acredito que se você fizer uma boa leitura Eu acredito que se você fizer uma boa leitura do Tânibor De Samos Operacionais Modernos Não suplanta o teu conhecimento em AOC Mas o Tânibor Ele dá vários pitacos Do que vai acontecer lá na arquitetura Entenderam? E a organização do computador Entendeu? Tá? Redes de computadores Pô, acabei de falar Questões A questão agora de Concorrência e tudo mais Eu tenho um capítulo no meu livro Meu livro está aí na descrição desse vídeo Eu tenho dois livros O livro de Linux E o livro de 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 Hacker Num livro de hacker Vai ter um capítulo Que eu vou falar sobre Sockets em Python E eu falo muito bem Desse negócio aí Sobre Concorrência Laço de repetição Pra pegar o O cliente Responder Com threads E se você conseguir ler O livro do Tânibor De Samos Operacionais Modernos E a praticar Com isso aí Você já vai ter uma Pô, uma expertise Só nesse ponto Desse assunto Que é um ponto Que Pô, é 0, 0,01% Ó, 0,01% Do que o Tânibor Pode trazer de conhecimento Pra você Se não for menos Só esse exemplo Que eu dei Tá ok O Tânibor Ele é uma riqueza De conhecimento Que vocês não fazem ideia Tá Eu como programador Evolui muito Por causa do Tânibor Sério Eu como um produtor De conhecimento Também evolui muito Eu como um cara Que faz produto Conheci muito Eu como hacker Ele evolui muito Com o material do Tânibor Tem que ter E o Tânibor Ele tem 3 livros interessantes Ele tem 4 Mas só 3 são interessantes Samos Operacionais Modernos Redes de Computadores Que é o livro Que vai te dar o conhecimento Sobre as camadas Como funciona Pra você Achar vulnerabilidade Nesses protocolos E saber o que fazer E naturalmente Sistemas distribuídos Mas eu não coloquei na lista Porque eu só quero Esses dois básicos Muito bem Compreendidos Pelos senhores Sistemas Operacionais Na prática Com Linux Tem o meu material Que é de graça Que eu sempre tento Mantê-lo atualizado Ele vai cobrir Tipo 40% Do que você precisa saber 35 a 40% Do que você precisa saber Porque você vai ter Que praticar muito Muito mesmo Então É natural Que eu não coloquei Todos os parâmetros Todas as possibilidades De todos os comandos Porque senão Sairia um livro aí De umas 30 mil páginas Entenderam? Eu coloquei só Os comandos básicos E os parâmetros Dos comandos básicos Que são básicos Os parâmetros básicos Lógico Entendeu? Mas tipo Vai dar um puta Start pra você Lembrando que O que vai fazer você Sair do Windows E entrar no mundo Linux É você Tirar o dual boot Você tirar a virtualização E entrar Nativo mesmo No mundo Linux Esquece Apaga tudo Mas vai ser difícil É Quem diz que é fácil? Quem diz que é fácil? Nunca entrei nesse negócio Dizendo que é fácil Quem diz que é fácil Quem diz isso É o Bruno Fraga Bruno Fraga Diz que é fácil Mas ele quer vender curso Eu não falo isso Vocês sabem que O objetivo aqui É formar vocês Então é foda Pega o Linux aí Põe o Linux aí Começa a rodar o Linux aí Serviço de redes de computadores Com o GNU Linux O que acontece? Tá, beleza Entrei no servidor Uh, consegui Por um RPC Eu entrei no servidor Que louco, hein Tá, e agora? O que eu faço? Porra, tem tanta coisa Pra você fazer, rapaz Bisbilhota os serviços Que tem nessa empresa Ou nessa rede Ah, mas O que eu faço? Cara Tem N coisas Pra se fazer Deixe uma transferência De zona Pra você entender Como é que é A empresa por dentro Tenta fazer uma transferência De zona local Ok Tenta obter Informação dos pacotes Que trafegam Serviços que estão Nas máquinas Portas abertas Nas máquinas Entre outros fatores Você tem que ser Mais esperto Que um Worm Um Worm Ele tem que ser Como eu posso dizer Eu tenho que ser Mais esperto Que um Worm Nesse quesito Então conhecer os serviços Os protocolos Que ali rodam É muito importante Então você tem que conhecer Samba Conhecer DHCP DNS Server Conhecer Porra, tudo Cara Tudo E o meu material Ele te dá aí Digamos Sobre serviços Clássicos Dos clássicos Eu te dou aí Algo em todo De 70% 80% Ok Dos serviços clássicos Tá Vou contar Dos N serviços Peculiares Porque aí seria Uma infinidade Tá Então pelo menos O meu conteúdo Vai te dar Um respaldo O meu conteúdo Enlindo que está aí Na descrição Vai te dar Um respaldo aqui Ok Tranquilo Lógica de programação Pra caralho Pra caralho Pra caralho Pra caralho Pra caralho Pra caralho Tá Eu dei um exemplo Disso numa live Recente que eu fiz Tá Deixa eu aqui Abrir um Documento Pra mostrar pra vocês Cara Seguinte O exemplo Que eu dei na live Tá Imagine você Que eu preciso De ir num servidor Certo De adentrar Num servidor E digamos que Eu tenho duas formas De fazer isso Sem precisar De autenticação E precisando De autenticação Tá Vamos pegar o ramo De que eu preciso De uma autenticação Tá Não estou dizendo Que é a melhor forma Eu estou dizendo Que seria Por exemplo De tudo que eu vi A única forma Porra Beleza A única forma Eu tenho que saber Duas coisas Um username E um password Porra Legal Eu preciso de Enumerar Isso Porra Como é que eu enumero Isso Bom SSH Dá para eu enumerar Isso Não são todas As versões Do SSH Que tem A falha Que eu vou mostrar Para vocês Tá É o funcionário O seguinte Imagine que eu busco Um usuário Isso aqui Vai existir Esse usuário Lá Não Tudo bem Ele me retorna Em um milésimo De segundo Agora Eu tento buscar Esse usuário Aqui Ele vai me retornar Em um milésimo De segundo Eu tento esse usuário Aqui Opa Ele me retornou Em um milésimo De segundo Agora Eu tento Esse usuário Aqui Tipo assim Ele me retorna Em 1.4 Milissegundos Eita porra Mudou Tá vendo Por que que mudou Uma das características De nós hackers É que nós compreendemos A lógica De um programa Sem nem sequer Ver o código Tá Então vai ser mais ou menos assim If O usuário Existe Por exemplo Eu estou chutando Uma linguagem qualquer De uma coisa qualquer Vamos colocar aqui João Vou nem colocar aspas Então se o usuário Existe Então if Password Password Ah você poderia ter passado Qualquer password Aqui pra esses caras Se o password Que o João passou Que é Password É válido Então aí eu entro Aí sim Galera Isso aqui não Não se preocupe com a estrutura Tá Se não Notifica Usuário Senha Errado Porra E aqui Else Caralho Usuário Notifica Que o usuário Não existe Porra Estou apanhando o teclado Foda-se Por que Que esse Um ponto Por que Que aumentou o tempo Porque é o seguinte Quando o usuário Não existe Já morre No primeiro if Morrendo Indo pro else Certo Ai caracas Acontece que Pra validar um password Geralmente O password É uma hash Tá Eu vou dizer aqui Que o password É uma hash Tá Doidona Não nos importa Ele vai ter que validar Essa hash Num arquivo Vai ter que abrir Um arquivo Na máquina Vai ter que Buscar no arquivo E vai ter que Validar as hash Isso consome um tempo Enumeração Da CCH Exige essa falha Tá no meu livro De hacker aí Eu ensino Tá entendendo? Mas o que que é uma enumeração? É uma ferramenta? É um programinha? É um script Python? Pro script Kid é Pra nós não Pra nós é entender A lógica Do negócio Entendendo a lógica Do negócio Trabalhar Para explorar Essa lógica Nós vamos Hacker Explora as lógicas Do sistema Sem ver o código Fonte do sistema Foi assim que em 2017 Eu entrei no sistema Da empresa que eu trabalhava Lógico Pra ajudar eles Eu entrei E notifiquei A minha organização Minha organização Prontamente Resolveu o problema Como deve ser Tá? Bom E aí Porra A porra De um sleep aqui A porcaria De um sleep aqui Salvaria Como assim? Vou explicar Sleep Random Eu não sei se Rando é com M Ou com M Foda-se Tá ok Por exemplo De 500 milissegundos A 3 mil milissegundos Eu acho que Vou colocar bastante Parênteses Assim Bem distante Pra você enxergar Lógico Cola muito Num vídeo Não dá pra enxergar Então Um sleep com Rando interno De 500 a 300 Porque isso Daria Aqui Um tempinho Aleatório Maluco Que mataria Essa minha sequência De poder aqui Por exemplo Esse usuário não existe Poderia retornar em 1.3 Poderia retornar em 1.7 Poderia retornar em 1 Entendeu? Então olha só Agora eu já não consigo definir Sleep idiota Ok Então conhecendo a lógica Então nós temos uma noção De como até resolver problemas Computacionais Tá ok Pegou? Por isso que eu falo pra vocês Nós temos que Que ser Exímios em tudo Nós temos que ser exímios Em sistemas operacionais Em redes Em lógica Em lógica Em compiladores Por exemplo Tem uma coisa que Pouca gente Manja Isso aqui vai definir Por exemplo O teu grau Nisso aqui Tudo que eu vou falar Ok? Que é conhecimento em compiladores Quando você tem conhecimento Em compiladores Você sabe Como gerar artefatos Com semânticas Ou até mesmo Como eu posso dizer Até uma assinatura Diferente Códigos De máquina Diferentes Para um vírus Conhecido Já do sistema De defesa Então Saber manipular Compiladores Saber trabalhar Com compiladores É saber Então Como Criar o melhor Pinário possível Para não ser Naturalmente Pego ali Como algo Que já existe Muita gente Me pergunta Ai que linguagem Python Ai Logolang Ai Cara Sabe qual é a principal Linguagem Que você vai usar? Tá? Você vai usar A linguagem Que roda melhor No teu alvo Por exemplo Por que que você vai Rodar um Python No Windows? O cara vai ter que Você vai ter que levar O Python Para a máquina do cara Olha que interessante Python não precisa Ser instalado Basta que você leve O Python para lá E você Consegue Só que aí você Precisa de módulos Você tem que levar Os módulos para lá Olha a complexidade Meu amigo Olha a complexidade Tá ok? Pô Dá para fazer isso Em VBScript Pô Mas VBScript Tem uma Uma das piores Sintaxes de linguagem Chamamos de Sintaxe de linguagem Turva Turva É Não tem aquele rio Barrento Você não consegue enxergar O fundo VBScript Usa o Basic Eu sei do que eu estou falando Tá galera Vai por mim Digamos que eu tenho Um livro na área de Basic Tá? É muito antigo Mas eu tenho Cara É turvo Você passa um dia inteiro Vendo esse script Você vai ficar com dor de cabeça É igual o antigo Delphi Delphi Pascal do Combo Eu conheço Para caracas Entendeu? Posso te falar para vocês Eu conheço para caracas Tem até artigos meus Escritos aí Já fui referência Num assunto Específico Dentro De uma tecnologia No mundo E feita em Pascal Delphi É cara E adivinha Não Isso foi há muito tempo atrás Foi há uns 20 anos atrás Adivinha É Cara É exaustivo Você ver esses códigos Tá? Eu concordo Mas vamos lá Sabia que o VBScript Você passa fácil Pelo Defender? É cara Você passa fácil Pelo Defender Cara Por que eu vou escolher Uma coisa Que eu vou ter que ficar Baixando arquivos Para a máquina do cara E o Defender Vai pegar Se eu posso usar isso aqui E não ser pego Pelo Defender E não alterar muito A máquina do cara Tem Duas técnicas Na verdade Tem três técnicas Técnica Que eu vou chamar De técnica cabaço Tá? Eu vou lá E vou tentar mudar A máquina do cara Todinha Porque eu quero Usar a linguagem Que eu gosto Não estou falando mal De Python Estou dizendo Que por causa do Windows Eu não atacaria Com Python Jamais Eu mudo a máquina Do cara todinho Porque eu sou um cabaço Eu quero usar a minha linguagem Porque eu foda Essas outras linguagens Ok? Técnica dois Evasão Eu usaria isso aqui Como evasão Tá? Aí é uma técnica Mais apurada Evasão Tudo mais E se eu puder Usar recursos Do sistema operacional Contra ele mesmo Ha 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 E se eu puder Portar Mal Dentro de arquivos Office Ok? E esses arquivos Office Passam pelo Defender Com uma facilidade Incrível Tá? E E eu consigo usar o próprio sistema operacional Quanto o próprio sistema operacional Chamamos isso de Preste atenção Isso é uma teoria que vem lá desse negócio de astronomia Esse negócio de espaço Que é viver no planeta alienígena Que é eu saber viver lá Com o que tem lá Exemplo Quer ver um exemplo Agora fica bem claro pra você Pega uma nave espacial Com o mínimo de recurso possível Manda pra Marte Chega lá em Marte Marte pega metano Que já tem lá em abundância Metano Faz Hidrocarbonetos em geral Transforma em polímeros Lá mesmo E imprime na impressora Na impressora 3D lá Tudo que eles precisam Usando O metano que eles tem Lá Em abundância Então repara Ele tá usando um artefato De Marte Contra a própria Marte Que tá né De alguma coisa lá Tá entendendo? Então você tem que aprender isso Esse é o estágio máximo Que você tem que conseguir Chegar Se você conseguir evadir Você já tá no nível legal Eu tô nesse nível aqui Eu já tô partindo da evasão Pro mundo alienígena Eu já consigo utilizar O ambiente alienígena Contra ele mesmo já Não pra tudo que eu quero Evadir eu consigo com facilidade hoje Ok Então você tem que Saber fazer isso Tá Tem que chegar nessa escala Por exemplo Em Linux Se eu estivesse atacando Um Linux Ou um Unix Com certeza eu atacaria Com Python Com certeza Tá Ah e C++ Pô legal O que o cara tem lá? Ele tem uma vira? Ele tem um Casper? Pô se for um Casper Fudeu O cara C++ Fudeu pra mim Tá entendendo? Quer dizer que um antivírus Lá pode É Um determinado antivírus Lá Um antimal Esse lá Que o cara tem instalado lá Pode impactar Nessa minha decisão Aí você vai virar pra mim E falar assim Porra Quer dizer que Pode ser que do nada Eu lanço mão Dessa porra toda E falo assim Delphi Igual um grupo Rocker Hacker brasileiro Fudidão aí Que tá arregaçando No mundo Exatamente Meu amigo Delphi Delphi Um da massa E estão arregaçando Também com VBScript VBA E arquivo CHM Sério Esses caras estão arregaçando PowerShell PowerShell é bem policiado Pelo Defender Por exemplo Mas se você tem Um PowerShell Com PowerShell dentro E nesse PowerShell interno Ele tá em base 64 Você consegue rodar em memória Então é uma técnica de evasão Muito boa Isso é uma técnica De evasão muito boa O que é uma evasão E não é viver Num mundo alienígena Porque você não tá usando O mundo alienígena Contra ele mesmo Quando você utiliza Um Office Que é um artefato Que ele tem Contra ele mesmo Aí o negócio Fica legal O que é que dá pra fazer Com VBA em Office Um Queigen Sério Queigen Que não precisa ser Administrator Por exemplo Tô de sacanagem não Porque pra você Fazer um Queigen Você Nativo Você lê nativo Do seu operacional Você precisa ter Ser super usuário Mas se você utiliza O VBA Com Office Um VBScript Ou UserDLL Qualquer uma dessas três opções Você não precisa ser Administrator Pra ler O Keyboard do usuário Você acredita? Sério Tá? Lógico Só impacta aquele usuário Tem esse detalhe também Então Repare que eu sou Muito minucioso No ataque C Sharp Cara C Sharp Por que eu coloquei C Sharp Na lista? Você vai entender agora Os antivírus Quando você gera Um executável Tá? O antivírus Ele tem várias assinaturas De trechos De executáveis Maliciosos E ele consegue Pegar você Mas se você Leva o código Fonte Pra máquina Do cara E compila Com o .NET Framework Na máquina Do cara Isso Windows Tô falando Você pode gerar Um executável Que tem Como eu posso dizer Particularidades Que o antivírus Não vai conhecer Vai demorar horas Porque Você sabe O Windows Ele fica extraindo Tudo que você executa E mandando Pra Microsoft Fica processando Isso pode demorar Horas A 48 horas Pra você ter O Defender Ter uma Uma resposta Se aquilo Era tão malicioso Assim Entendeu? Então É muito complicado Esse negócio De sobreviver Num ambiente Alienígena Fazer uma evasão E sobreviver E ainda Conseguir usar O ambiente É um pouco Mais complicado Mas O que que acontece Vamos aprender A usar o ambiente Vou te mostrar Como eu vou E viver Num ambiente Alienígena Em vez de eu descarregar Um EXZ Feito em C C++ Eu mando pra ele Um código em C Sharp O que que ele tem Lá dentro? Ele tem um compilador Todo Windows Tem um compilador C Sharp Não tô de sacanagem não É sério É verdade Então você usa ele O compilador dele Pra compilar Pra ele mesmo Uma estrutura De código binário Que vai ser Um pouco diferente Naturalmente De algo genérico Pra todo mundo Repare Você tá usando Ele contra ele mesmo Você tá vivendo Num mundo alienígena A história de Marte Entenderam? Então Olha só Como que isso aqui é Em vez de você Ficar se matando Pra fazer evasão Aqui Por que que você Não dá uma descarga De um arquivo Pra lá? E aí se você For um cara Um pouco mais Safo O que que você faz? Você faz um script Em C Sharp Virar uma EXE Que escreve Sempre um malware Diferente E roda um malware Diferente Então você tá Sempre escapando Da evasão Como assim Gerar um malware Diferente? Bom Você escreve Um C Sharp Na máquina do cara Usando Um arquivo seu Que você inventou Um EXE seu Criando métodos E funções Aleatoriamente idiotas Porque se existe Uma função Mas ela não faz nada Não é considerado Um erro É um warning Vai compilar Da mesma forma Então você fica Criando lá N coisas Aleatoriamente Que funcionam Mas que não são Usadas pra nada E lá dentro Dessa sopa De merda toda E você tem o teu Mauer embutido Entendeu? Então você tá usando O próprio ambiente Contra ele mesmo A história do viver No mundo alienígena Tá ok? Shell GNU Linux PowerShell ScriptWindows Pascal Coisas antigas Golang Que tá vindo bastante aí Mas galera O que os antivírus Estão Atrás de coisas Feitas em Golang Tá impressionante Tá Tá sendo muito usado Golang De uma forma muito assustadora E tem muita gente indo Se você conseguir rodar Alguma coisa Até anterior Adelphi Pascal Que rode ainda no Windows Sem ter que instalar nada no Windows Tipo Jogou Rodou Vou te garantir O teu Windows O teu Windows Não vai pegar Tá entendendo? Não vai pegar Beleza? Então aqui são Como eu posso dizer São as ideias básicas De linguagens E qualquer uma outra Que você puder adicionar Tá ok? Minha cachorra tá latindo Quando ela late Coisa boa não é Vou dar uma olhada Limpou o cara Ele é doido Essa minha cachorra é assim Ela latiu o negócio é sério Bom E cara E qualquer outra linguagem Conforme eu falei Tá Vou só falar uma coisa Pra vocês agora Eu vou mudar de cena agora No caso de slide Por que que eu fiz Esse capítulo Cara Eu fiz esse capítulo Porque temos Algumas vergonhas Pra Pra discutir Cara Ok? Esse capítulo Acabou virando um prefácio Pro livro De Haki Que tá aí na descrição Tá Você tem ele Modo textual Que tá aí também Tá É Cara É Porra É difícil falar Vai mexer No ego de muita gente Eu já não tô mexendo No ego de muita gente Eu assisti dois vídeos Um de um cara Que é um hacker Que é bom Um rapaz é bom Tá ok? Criticando vendas de curso Tá E ali o nosso colega Ali Um programador Que não é hacker Que eu tô tentando trazer ele Pro mundo do hacker Eu tomei essa decisão De trazer ele pro mundo hacker Tá É Ele é cagão Tá Ele é cagão Mas Ele é um bom programador E Eu acho isso bacana Trazer esse cara pra cá Pra nós Tá Criticando Essa história De vender cursos hackers Vender curso Vender Vender essa ilusão De De curso Que fizer um curso O cara vira Que tiver um curso Eu sempre evitei Quando alguém me perguntou Ah se eu fizer o seu curso Eu vou virar um hacker Eu sempre evitei De dizer Cara Porra mano Você tem que Estudar tanto né Eu aí eu coloco Segue a playlist Tal Playlist tal Eu evito até de colocar Na playlist Que os caras vão seguir Que no caso Eu sempre mando seguir Essa sequência aqui Repare Eu nem coloquei O curso de hacker Eu evito as vezes Colocar no final Meu curso hacker No final Curso hacker Porque eu quero que o cara Tenha a base Tá ok E os dois Youtubers Têm total razão Cara Os caras Têm total razão Primeiro esse cara aqui Esse cara que eu tô tentando Converter ele Pro nosso mundo Eu gosto dos vídeos dele Por incrível que pareça Ele tá muito maior que eu E ele era Menor que eu Cara O Youtube não me passa Pra ninguém Cara O Youtube não me manda Pra ninguém Mas eu não tô nem aí Tá ok Meu objetivo É trazer esse cara Então E ele tá falando Que nesse vídeo O que é ser um hacker E tudo mais Ele tá cagando de medo Depois desse vídeo Ele até comentou Que nos vídeos posteriores Que ele tá com medo agora Ele colocou Esse Diz ele que ele colocou Essa roupinha aí E tá imitando Um Youtuber Que sempre aparece Nas propagandas Dos vídeos dele Dos que ele assiste Ou até mesmo No canal dele Que fica falando Em invadir câmeras Ele fala isso Cara Ele fala isso E você tá entendendo Quem que você imagina Quem Aí todo mundo Tá zoando embaixo Bruno Fraga Bruno Fraga Olha a piada E isso é a vergonha Pra nós Esse negócio de De vender A ideia De fazer um curso O cara vira Não é assim Tá entendendo E isso que me motivou A fazer isso A vergonha pra nós Não ele A vergonha pra nós É Nós Vendendo a ideia De que curso Vai ensinar Alguma coisa E o cara Vai ser um hacker Fudido Entenderam? Vergonha pra nós Isso aí Eu tô tentando Converter esse cara Pra nosso lado Então vocês vão lá No curso dele Curso de hacker Ou curso de tecnologia Tá aí embaixo Vamos se inscrever lá E vamos chamar ele Vem aqui pro nosso lado Vamos virar hacker Eu coloquei assim Em vários vídeos Você chamou minha atenção Aí cara Vamos lá E aí vamos programar mal Chama os caras Chama ele Eu quero trazer esse cara Pro nosso lado Tá ok? Eu quero trazer esse cara Pro nosso lado Eu acho que Ele tem cara de doidão Eu acho que vai ficar legal E ele ficou muito bem Cara Com esse moletão Melhor que o Bruno Fraga E esse cara que também Eu gosto dele Eu gosto dele pra caralho Eu não sei se ele tá usando máscara Igual o Voepa Mas é estranho pra caralho Esse cara Tá Mas cara Ele lança real Tá cara Curso de hacker Fraude pra caralho Isso aqui tá virando E a crítica dele é o seguinte Que o curso hacker Tá virando o que? Tá virando aquele problema Dos cursos de De marketing digital Entendeu? Praticamente Os cursos hackers hoje na Udemy O curso hacker na Udemy É o curso de marketing digital Que tanto se vendeu lá naquele Como é que é o nome? Daquela outra plataforma Que não é o Udemy Cara, esqueci, cara Que é muito famosa Pra vender cursos de marketing digital Tá ok? Então A vergonha não é eles A vergonha é nós Vendendo Essa ideia De que um curso vai resolver E te transformar Num cara Foda Entendeu? Esse cara que já é da nossa área Eu quero trazer esse cara Pra nossa área Eu quero que esse cara Fica do mal também Porque ficou muito bem Com esse moletom E eu acho que ele tem cara De doidão Sabia porra nenhuma Obrigado Para a bunda Desse YouTube Estamos lá no Odyssey Cara Eu já nem tô recomendando No meu material Os vídeos do YouTube Cara, eu tô tirando No meu material Textual Você vai correndo O meu livro Você vai vendo Links de vídeo meu Né? Não é assim? Ah, cara Eu tô tirando Do YouTube Pau na bunda Do YouTube, cara Quem disse que eu também Eu não tenho essa barba Eu também não tenho esse cabelo Mas eu O cabelo foi questão de genética A barba é questão de esposa Mas Como eu posso dizer Eu também sou doidão Samuca Bem-vindo ao nosso grupo Samuca Te espero ver nesse Nessa nossa temática Também Samuca Samuca É o É o rapaz ali doidão Beleza? Obrigado, galera Até mais Tchau 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 Tchau